Mas afinal, você não é casado, mas tem uma companheira. Será que pode incluí-la como dependente no seu imposto de renda? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A pergunta eu vou responder, mas tem um complemento que é mais importante e você não pode perder. Primeiro é o seguinte, o fato de não ser casado, você precisa entender se esta sua companheira, uma companheira que você está com ela há mais de cinco anos, ou se você tem um filho com ela. Em uma destas situações, você pode incluir na Declaração de Imposto de Renda a sua companheira como dependente. Agora, lembre-se que eu falei que tinha uma informação que é importante e ela é realmente importante. O fato de você poder incluir, isso não significa dizer que você deva incluir. Há uma diferença considerável. Vamos imaginar que a sua companheira, ela atenda estes requisitos, está com você há cinco anos, ou mesmo tenha um filho. Você pode incluir no seu Imposto de Renda, mas antes de tomar essa decisão, você deve verificar se de fato será vantajoso ou não. Pois, ao incluir um dependente na sua Declaração de Imposto de Renda, a sua companheira, se ela estiver trabalhando, você também deve incluir os rendimentos tributáveis. E estes rendimentos tributáveis serão somados aos seus rendimentos. E desta forma, será que você terá vantagem efetiva ao incluí-la no seu Imposto de Renda? É necessário fazer cálculos, é necessário analisar antes de incluir na Declaração de Imposto de Renda a sua companheira ou qualquer outro dependente que tenha rendimentos tributáveis. E se você não incluir estes rendimentos, a sua declaração cairá na malha fina do Imposto de Renda. Por que você quer saber desse motivo? Porque a Receita Federal, ela sabe que a sua companheira ou seu dependente teve o rendimento tributável. Pois quem tem rendimento tributável recebe de uma empresa. E a empresa que paga o rendimento tributável informa para a Receita Federal. Ela diz assim, olha a Receita Federal, a Maria recebeu 10 mil reais aqui no ano de rendimento tributável. E a Receita Federal fica só aguardando a sua inclusão no seu Imposto de Renda. Dava ali a possibilidade, quando há rendimento superior a este, de fazer uma declaração separada. Você faz a sua declaração, a sua companheira faz a sua declaração. Isso vale também para qualquer outro dependente, qualquer outra pessoa que possa ser dependente no seu Imposto de Renda. É muito importante, parece muito básico, elementar, mas este também é um dos pontos que acaba levando várias pessoas a cair na malha fina do Imposto de Renda. E já ouvi falar que as garras do leão estão afiadas em 2024, não deixando passar nada. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. Tchau. Tchau.